Quer aprender a desenhar de forma profissional? O curso de desenho e fórmula desenhar tudo foi desenvolvido para transformar pessoas em desenhistas profissionais. O método de ensino é totalmente exclusivo e o único que já foi testado por milhares de pessoas em poucas semanas e tiveram resultados incríveis nos desenhos. O link está na descrição. Olá pessoal, quem fala é o Anderson. Estou de volta aqui com o DogDogSparkFHoopy. E vocês viram no vídeo passado que eu pensei que está tudo bem, só que não. E no momento teve uma troca de protagonismo aí. Quem não viu o vídeo passado, veja antes de ver esse aqui, porque senão vocês não vão entender. Essa é a melhor parte do protagonismo aqui. Como sempre, deixa o seu gostei, se você está gostando. Para quem não é inscrito, como eu acabei de falar. Se inscrever, deixa o seu like aqui também. Me segue nas redes sociais. Vamos lá que é cada vez mais curioso. O que é ainda aí? Será que ainda é a Natsuka? É um olho para a janela, senhor? E não é a Natsuka? Não, não, é essa. Na casa do Anderson. Quem então? É a Mônica? Eu olho na janela dessa Yuri e noto que a Natsuka saiu da casa do Anderson. É a Mônica, né? Eu gostaria de vê-la, mas provavelmente melhor que fosse apenas ela e Yuri. Seu e se sentem em sua cama com um de seus bichos de pelúcia. Ela se acalmou consideravelmente e agora nos estamos ouvindo uma música calma. O Anderson fez a maior parte do trabalho para acalmá-la, mas ela e eu conversamos um pouco. Ele é muito melhor nisso do que eu. Isso é uma das coisas que eu amo ele, né? É a Mônica. Bem na hora do meu celular fibra. É a mensagem do Anderson. A Natsuka acabou de sair. Sim, eu vi. Você quer trocar de lugar comigo? Você acha que deveríamos? Como ela está? Está bem, mas eu ainda acho que é melhor você vir aqui. Eu quero verificar os cortes da Yuri novamente de qualquer maneira. Tudo bem, eu já estou indo. Eu realmente gostaria de poder passar algum tempo com ele, mas agora nossas amigas precisam de nós. Ei, Sayori, o Anderson vai vir aqui se estiver tudo bem. Ela apenas abalança a cabeça para mim e na cama dela, sem fazer contato visual. Sim, definitivamente é melhor ela estar com ela em vez de mim. Eu desço as escadas e saio da casa da Sayori. Eu encontro o Anderson na rua. Como está a Natsuki? Ela fez o melhor que podia, mas ela disse que precisava ir para casa. E aí, Yuri? Ela está dormindo de novo. Eu consegui vazê-la beber o máximo de água possível, embora não fosse tanto que eu gostaria. Você não deu uma garrafa de dois litros de uma vez para ela, né? Não se coloque para baixo, Anderson. Isso não é sua culpa. Ah, claro. Anderson vai direto para a casa da Sayori, mas eu consigo abraçar ela antes de que ele passe por mim. Eu posso sentir o tremendo. Ele está tentando esconder isso, mas eu ainda sinto. Ele está sob tanto estresse agora. Deus, eu gostaria de poder fazer algo por ele. Ô, Anderson, você está indo muito bem. Eu sei que isso tem sido muito difícil para você. Tem sido difícil para todos nós, mas ainda é para você... Ai... Para você especialmente. Mas você está fazendo a coisa certa. Eu sei que nós vamos superar isso. Obrigado, Monica. Eu te amo. Eu também te amo. E esse sorrisinho aí, mano? Nós nos separamos e Anderson vai para dentro da casa da Sayori. Eu acho que é tudo o que eu posso fazer agora. Você é forte por ele. É o mínimo que eu posso fazer. Afinal, é a força dele que me trouxe até aqui. Vou para dentro e Yuri está realmente dormindo no sofá. Eu entro na cozinha e lavo minhas mãos. Eu preciso garantir que esses costas não estão infectados e depois trocar os curativos. Eu me sento ao lado de Yuri e começo a tirar os curativos extras da minha bolsa e colocá-los ao meu redor. Quando estou prestes a terminar, eu noto Yuri se sentando. Ô, Yuri... Como você está? Onde está a Natsuki? Ela teve que ir para casa. Para casa? Por quê? Eu não sei. Isso é tudo que o Anso disse. Entendo. Yuri, eu preciso enxergar seu braço de novo. Eu preciso verificar sinais de infecção e trocar os curativos. Certo. Yuri, ligeiramente, levanta o braço e mostra para mim. Me sinto muito segura se eu causar qualquer dor. Está tudo bem. Então, eu literalmente começo a tirar os curativos um a um. Para minha surpresa, os olhos da Yuri permanecem fixos em cada corte. Eu não sei bem o que quer dizer, então continuarei trabalhando. Depois de tirar todos os curativos, eu procuro o melhor lugar para começar. Ainda parece horrível, mas não tão ruim quando a encontramos. Mônica, sim? Como o amor funciona? Amor? Sim, você ama Anderson, certo? Sim. E certamente parece que ele te ama. Sim. Eu só não entendo. Eu respiro fundo e começo a limpar delicadamente o sangue seco ao redor dos cortes da Yuri. Bem, é diferente para todo mundo, Yuri, mas eu vou responder o que eu consegui. O que você sabe quando você ama alguém? Bem, isso é meio difícil de explicar. É algo que você realmente precisa sentir. Realmente não parece nada se você tenta se descrever para alguém. Mesmo alguém tão criativo quanto você teria problemas para entender. E se não fizer sentido para você? Às vezes não. Às vezes ajuda a olhar para outras coisas. Outras coisas? Como você gosta de passar o seu tempo com essa pessoa? Você gosta de fazer as mesmas coisas? Coisas assim? Você está falando sobre criação de contexto? Certamente. Nós podemos sentir muitos sentimentos diferentes em relação a outras pessoas. Por exemplo, você não julgaria se uma história é boa ou ruim antes de realmente lê-la. Você precisa dedicar um tempo extra para realmente entender as coisas às vezes. Então, se você soubesse, o que você deve fazer então? Então, você deve dizer a eles... Hum... Isso não pode ser tão fácil. Haha, não. Nem sempre é fácil, mas o objetivo é realmente simples. E se você fizer isso errado? Hum... Yuri, não há uma maneira errada de se sentir. Se você se sente determinado sobre algo ou alguém, é o direito seu. Mas você ainda não me comete... Não pode... É... Ainda pode cometer todos os tipos de outros erros? Quais erros? Como erros que magoam aqueles que vocês estão tentando amar? Yuri desviu seu olhar de mim e seu braço. Eu terminei de limpá-lo e felizmente nenhum deles parece estar infectado, mas eu vou ter que continuar verificando. Agora eu tenho a tarefa ainda mais difícil de discutir, amor com a Yuri. Eu sei que eu amo o Anderson aqui, ele me ama, mas explica isso é bastante desafiador. Eu sou pra que é minha vez de fazer uma pergunta direta. Tá. Vamos lá. Isso é sobre o Natsuki? Yuri mantém a cabeça virada quando eu começo a colocar os novos curativos. Ela diz que quer continuar comigo, mas não entendo isso. Eu tenho enruinado meu próprio corpo e escondi isso dela o tempo todo. Como alguém pode amar alguém assim? Hidrata aí, tá pessoal? Toma água pra merda não lubrificar a voz aqui que tá... O bicho tá pegando. Como alguém poderia amar alguém que o manipulou e tentou matar suas amigas? E o Yuri se vê ele pra mim com uma expressão chocada no rosto. Tive tempo pra pensar nisso. Eu ainda estou chocado e envergonhado com tudo que fiz com todos vocês. Abandonei esse mundo e me condenei à solidão. Isso é o que eu senti que merecia. Mas então o Natsuki veio pra me salvar. Mesmo depois de eu ter machucado ele e todas as suas amigas. Ele voltou e estava disposto a me amar. Você não pode escolher como as outras pessoas a vêem. Só porque você acha que merece acudar algo não significa que todo mundo pensa o mesmo. Eu consegui chegar a um acordo com o que eu havia feito. E recomeçar porque escolhi confiar no que o Natsuki pensou que eu merecia. Eu não deixei os meus sentimentos impedirem o Natsuki de me mostrar seus sentimentos. Com o tempo vinha aceitar a realidade do Natsuki e a que agora é nossa. Solidariedade não é apenas sua se você deixar a outra pessoa entrar. Eu termino de faixa o braço da Yuri e pego a mão dela. Eu nem estou realmente segura, mas... Eu vou pensar no que você disse. Obrigada, Mônica, por tudo. Disponha, Yuri. Eu quero que você seja feliz e terei prazer em ajudar se eu puder. Obrigado. Você deveria descansar agora? Sim. Eu insisti que deide sua cabeça no meu colo. Ah, eu deveria ter perguntado. Me desculpe. Yuri imediatamente começa a se levantar, mas eu gentilmente seguro o lado da sua cabeça e trago de volta para baixo. Tudo bem, Yuri. Eu disse que eu te ajudaria se pudesse, não disse? Você tem certeza que está tudo bem? Claro, descanse agora. Ok. Depois de apenas alguns minutos, Yuri adormece. Eu não sei o que vamos fazer. Eu não sei o que o futuro se reserva. Mas eu sei que eu vou continuar aqui para as minhas amigas e para o meu amor. Sem nada mais acontecer, isso é pelo absolutamente certo. Eu não sei o que o que é que eu vou fazer. Minha coração até é desconhecida e me causa um momento de pânico. Ah, certo. Dormi na casa da Sayori. É, voltei. Voltou para o protagonista original. Eu pego o meu celular e desligo o despertador. Ao fazer isso, foi um flash de dor disparar nas minhas costas. A droga, é o que eu ganho por dormir no chão? Bem, isso foi pelo bem da Sayori. Falando nisso, eu me levanto e vou até a cama dela. Nenhuma evidência dos acontecimentos de ontem é visível. Eu gostei para deixar ela ficar assim. Pelo menos agora ela aparece em paz. Mas não precisa ir se o 4 de nós não iríamos na escola ao mesmo tempo. Alguém não torará. Especialmente alguém que estamos tentando evitar. Relativamente, eu balanço gentilmente os ombros da senhora para acordá-la. Vamos, Sayori. Precisamos acordar. Em vez de seus gemidos e rolagens habituais, ela apenas lentamente abre os olhos e olha para mim. Seu olho quase vazio imititamente faz eu me arrepender de acordá-la. Seus olhos transmitem um olhar de tristeza e gançaço, como se lamentasse um sonho já perdido para ela. Ela parece esgotada, como se ela estivesse dormindo. Nós deveríamos ir para a escola. Sayori continua com seu olho vazio por alguns segundos, antes de virar a cabeça e soltar um suspiro. Sayori, eu... Sayori lentamente sai da cama como um zumbi e se levanta. Nós temos que ir mesmo? Sayori me perguntou isso sem demonstrar nenhum sentimento. Sim, o clube inteiro não pode simplesmente desaparecer no mesmo dia. Além disso, a Natsuki se perguntaria por que não fomos para o clube. Você quer vê-la, não é? Sim, eu acho. E quanto a Monika e Yuri? Hum, boa pergunta. Vou perguntar para elas, eu preciso trocar de roupa de qualquer maneira? Eu já volto, tudo bem? Ok. Sayori vai para trás de mim e começa a tirar a roupa como se... Começa a tirar a roupa como se eu nem estivesse aqui. Que isso, velho. Sayori sem noção. Eu ensinei só, sem linhosas, sem silenciosamente saio do quarto e vou para fora. Eu não suporto ver a Sayori assim. Tudo isso deve realmente estar afetando ela. Eu não quero nada além de ajudá-la, mas ela só quer as coisas voltam ao normal. Eu não posso dar isso a ela. Eu volto para minha casa e encontro Yuri dormindo profundamente no sofá e a Monika na cozinha com seu celular. A Natsuki está de uniforme, suponho que ela passou a noite cuidando da Yuri, assim como eu coço a Yuri. Como está Sayori? Estou cansada, ela está acordada pelo menos. Eu preciso me trocar. Nós vamos para a escola. Na verdade, eu estava presto a enviar uma mensagem para você para falar sobre isso. Vocês dois definitivamente deveriam ir. Se alguém perguntar sobre nós, diga que eu e Yuri ficamos doentes e estamos em casa. Não deveria ser eu quem deveria ficar aqui com a Yuri? Eu não sou ninguém na escola. Não, você sabe como seria o Suspace se você e Yuri ficassem doentes no mesmo dia? Eu silenciosamente xingo os estudantes do ensino médio e suas festeiras presunçosas. Mas está absolutamente certo. Mesmo que nada de isso esteja acontecendo, algumas pessoas podem presumir. Alguém para achar lá vem a minha mente. Tudo bem, eu preciso me trocar agora e voltar para... Opa! Para Sayori. Certo. Me conta se algo aconteceu hoje. Tudo bem. Eu rapidamente vou para o meu quarto e visto o meu uniforme. Eu gostaria de tomar um banho, mas eu não tenho tempo. Depois de me trocar, eu volto para a cozinha para dar um rápido beijo em Monique e pego o café da manhã para mim e Sayori. Eu volto para a forma enquanto Sayori espelha na frente da sua casa olhando para o nada. Sayori, eu peguei seu café da manhã. Obrigado. Sayori pega o que trouxe, desenrola lentamente e começa a murchar. Eu penso em todas as vezes que eu zombei da Sayori por seus hábitos elementares. Agora que ela não está enchendo o rosto, eu não me sinto nada além de mágoa. Nós começamos a nossa caminhada para a escola em Ceneço. Não sei se eu vi outra vez o portão da escola. Pouco anos de chegar, mas eu paro de Sayori. Ei, Sayori. O que? Se anime, ok? Vai ficar tudo bem, eu prometo. Ok. Você confia em mim? Claro, é que isso parece terrivelmente familiar. E isso está me deixando mal. Isso é muito, sabe? Sim, eu sei. Sim, eu sei. Eu coloco o amorto de colorizador no albio Sayori. Eu posso pedir um favor? Claro. Você traz sido bom um dia ali, no relógio? Acho que não. Está outra coisa. Nós podemos lanchar no telhado hoje? No telhado? Sim, é que eu não quero lutar com o Sayori para outros estudantes que estão entrando na escola. Tudo bem, vejo você lá em cima então. Obrigado, Anderson. Primeira metade do meu dia acabou e vou para o telhado e espero para o Sayori. Coisa inédita, né? E se sim, nerd, não é o telhado, né? Não tinha entrado antes. Estou surpreso que a porta esteja aberta sim. Opa! Você acha que eles trancariam isso? Mas eu acho que não. Eu uso alguém que abrir o fichador e a escola não se importou em substituí-la. Eu ouço a porta se abrir e Sayori chega para me libertar das minhas reflexões inúteis. Oi, Sayori. Oi, Anderson. Eu ainda pareço cansar, mas há algo a mais dessa vez. Ela parece meio inquieta. Ei, Anderson, você viu a Natsuki? Eu? Não, eu não tenho aulas com ela. Você não tem? Sim, mas ela não estava lá. A Natsuki não apareceu na sua sala? Não, foi eu que falei. Só ele balança a cabeça. Talvez ela pense em me ser atrasada essa manhã. Ela te ligou alguma coisa para você ontem? Não. Ela saiu de repente, mas ela disse que não era nada. Vamos mandar uma mensagem para ela. Ei, Natsuki, o que aconteceu? A Saori disse que você não apareceu na sua aula desta manhã. Eu continuo lanchando enquanto eu espero por uma resposta. Quais meses passam e eu não percebo nenhuma resposta. Eu decido mandar uma mensagem para ela de novo. Natsuki, está tudo bem? Você não está doente ou algo assim, não é? Sem resposta. Natsuki, vamos lá. Eu só quero saber que você está bem. A lança está chegando ao fim. E o panique deve estar aparecendo no meu rosto porque a Saori fala. A lança está respondendo? Não. Você sabe onde fica a casa dela? Sim, eu acho que sim. Ok, me manda mensagem para o endereço dela. Eu vou para lá depois da escola. Você pode esperar que eu põe ela no clube, caso ela apareça. Você ainda tem a chave da Mônica, certo? Sim, mas e se a nega aparecer? Eu vou dizer para ela que o clube está cancelado hoje, porque Mônica e hoje faltaram. Ela não deve ter nenhum curtir para ir para a casa do clube. Obrigada, antes. Não acho que eu consigo fazer isso sozinha com ela agora. Eu não lhe pedi para você fazer isso. Senão, toque e nós voltamos para dentro. Onde diabos está a Natsuki? Aconteceu alguma coisa com o pai dela? Ela pegou na volta ou algo assim? O que vai acontecer se ela estiver com problemas e um cara estranho aparecendo em sua casa? Eu só vou estar piorando as coisas para ela. Não importa, eu não quero que ela se meta em problemas, mas eu preciso saber quem ela está bem. Maldito de sinal que toca de uma vez. Parece uma eternidade, mas o maldito de sinal finalmente toca e eu disparo em direção a porta. Nossa, antes. Onde está o fogo? Ah, não é nada. É que a Mônica está doente e eu queria ir vê-la. Doente? Sim, a Yul também está. Portanto, hoje não é a reunião do clube. Opa, toda aperta. Um portão direito aqui. Você pode simplesmente ir para casa. A Yul também? Não é por causa do chá, certo? Não, é por outro motivo. Ok, eu odiaria vê-la exagerar por causa de um pouco de chá derramado. Eu tenho que morder a minha linha para evitar dar uma resposta a ela. Ela sabe muito bem que não foi apenas um pouco de chá derramado. É. Foi um pouco de chá derramado no livro dela. Depois daquele comentário do corte. A gente normalmente pensa que as outras... Quantas estão certas sobre essa garota? Normalmente parece haver algo errado com ela. Ah, mais uma coisa. Eu não vi a Natsuki por aqui hoje, não é? Ai, peraí. Natsuki? Não, eu não a vi. Ela também não está aqui hoje? Parece que não. Hum, eu gostaria de saber se isso é sobre ontem. O que você quer dizer com isso? Ela sabe? Ela nos viu carregando a Yuri e ela estava nos seguindo de novo? Bem, ela deixou um caderno no clube ontem, então foi na casa dela para devolvê-la. Quando chega lá, o pai dela a chamou, mas ela não estava em casa. Ela parece... Ele parece meio surpreso e um pouco bravo também. Ah, não. Ele sabe. Ele sabe que ela fugiu. Ela diz que ele parecia surpreso quando ele chamou a ela e não estava lá. Ixi, vai dar alguma treta, velho. Isso significa que ele não saberia se a Niki não tivesse aparecido e perguntado por ela. Mas se ela soubesse disso e foi até a casa de Natsuki apenas para enxergar o plano dela, ela poderia... Eu estou tentando manter a cama e me concentrar e ler o rosto da Niki. Ela não está me dando nenhuma informação. Eu não posso deixar de sentir que ela estava fazendo a mesma coisa comigo agora. Eu sou tomado por uma súbita vontade de esmagar a cabeça dessa garota. Chega desses jogos, eu entendi o que ela queria fazer. Chega dessa... Chega de segredos. Hum, estranho, mas eu tenho certeza que ela está bem. Chega de mentiras. Você acha? Sim, por que ela não estaria? Se eu entendo o seu ponto de vista, eu tenho certeza que o pai é dela e cuida muito bem dela. Sua. Eu tenho que sair dessa situação. Eu tenho que me afastar dela. Bem, eu tenho que ir agora. Te vejo amanhã. Até logo. Chega o ei, todos lá por mim. Eu saio rapidamente sem responder isso. Natsuki, eu preciso ir até a Natsuki. Quando a música para, que é um problema, eu pego o deles que a Saúl me enviou e começo em direção a ele. Eu vi uma mensagem dizendo que ela poderia voltar para casa e que eu duvidava que a Natsuki fosse para o clube. Ela perguntou como eu sabia disso e claro, mas eu tive que mentir. Eu sei que eu deveria dar uma explicação melhor, mas eu não quero assustar se eu estiver chegando à conclusão errada. Eu já estou com muito medo. Quando eu estou me aproximando, eu ouço o motor de carro fugir. Um carro passa por mim e desce a rua. Esse era o pai dela? Se for essa a minha chance. Ah, a casa na Natsuki. Dá para saber que a rua, o surfundo está em 3D, né? Uma casa 3D. As armas aqui em 3D. Completamente diferente dos outros cenários, velho. Com certeza a garagem está vazia. E quando eu chego, eu bato a porta calmamente. Todos os músicos do meu corpo estão gritando comigo para não quebrar a maldita porta, mas isso chamaria a atenção. Depois de uma resposta, eu bato novamente várias vezes. A porta finalmente se abre no momento que eu estou prestes a bater novamente. Não, é a Natsuki. O que é Anderson? Natsuki surpreso com a minha chegada, abre toda a porta. O que? O que você está fazendo aqui? Meu Deus. Ela está toda machucada, velho. Ela está toda machucada, ela está toda machucada, mas ela está com hematomas no corpo todo. Suas roupas estão imunes e há sangue nelas. Você deveria ir embora. Como o diabos eu deveria ir embora? Olha o que ele fez com você. Fala embaixo. Natsuki me leva para... Para dentro de fechar a porta. Natsuki, Natsuki, você não pode ficar aqui. Isso é loucura. Isso não pode continuar acontecendo. Eu não posso sair. Eu saí ontem e olha o que ele fez comigo. Olha no pulso. Não, velho. Ele estava esperando por mim quando eu cheguei em casa. Ele pegou meu celular e esmagou contra a parede. Nossa. Isso explica porque eu não consegui falar com ela antes. Eu coloco minhas mãos no ombros dela e olho em seus olhos enquanto ela estremece de dor. Natsuki, nós vamos embora. Eu não posso. Eu não posso, meu Deus. Natsuki está lutando para falar através de suas lágrimas. Não, eu não vou deixar você aqui nem mais um minuto. Pegue suas coisas e vamos. Não faça isso. Não se envolva. Eu dou conta disso. Não, eu não vou permitir isso. Antes, por favor, está tudo bem. Natsuki, ele vai te matar. É melhor ele me matar do que matar qualquer um de vocês. Hum, esse comentário me fez parar. Ela é assim com os outros garotos. Os cortes da Yuri, a depressão da Senhora e a soledão da Mônica. Ela está presa nesse inferno há tanto tempo que acho que ela realmente merece isso. Ai, que tenso, velho. Ela está convencida que é assim que as coisas devem ser para ela. Não mais. Natsuki ainda está parando no meio da sala chorando. Eu gentilmente pego suas mãos. Não. Não iria ser melhor. Tudo seria pior se você morresse. O mundo inteiro estaria em uma situação pior por isso. Você importa? Você merece melhor que isso. Mas o que eu posso fazer? Não há nada que eu posso fazer para acertar isso. Não sozinho. Mas você não está sozinho. Vocês nos têm. E se ele vier atrás de você? Eu não poderia continuar vivendo se ele te machucasse. Esse é um risco que eu vou estar disposto a correr. E isso é o que os amigos fazem. Eu? Eu não tenho para onde ir. Vamos levar você para cá. Para a Tessa Yorra. Nós dois sabemos que ela nunca recusaria você por nada. Eu? Eu não posso. Eu não posso. Estou de uma vez. Vamos lá. Arrume algumas coisas. E nós precisamos nos apressar. Netsuko parece ter ficado sem argumentos. Eu pelo menos sem energia para fazer luz. Ela sobe escada em silêncio. Para onde eu presumo ser o quarto dela. Netsuko volta depois de alguns minutos com uma pequena mala. Pronta? Você tem certeza disso? Sim. Eu não vou te abandonar. Netsuko balança a cabeça rapidamente. E nem saímos dessa câmera de tortura que é chamada de casa. Foi rápido. Eu nem cliquei. Felizmente ela não está tão machucada e consegue andar. Mas ela definitivamente está se movendo devagar e mancando um pouco. Quando mantivermos a distância suficiente de outras pessoas elas não verão os machucados pelo menos. No entanto eu não consigo tirar os olhos deles. Quem poderia fazer isso com a própria filha? Como ele pode ser humano? Eu me indico e nos aproximamos. Eu considero mandar uma mensagem para a senhora sobre o plano. Mas assim que ela ver os machucados ela vai enlouquecer. Melhor ela ver isso pessoalmente. Me desculpe por isso, senhora. Como sempre a porta está destrancada. Eu preciso conversar com a senhora sobre isso algum dia. Eu levo Netsuko direi para o quarto da senhora. Bato na porta. Saiu imediatamente e abriu a porta com um pouco confusa. O que está aí Anderson? A Netsuko também está aqui. Ah que bom que você encontrou. Netsuko onde você... Meu Deus! O que aconteceu com você? Eu. O pai dela fez isso. Não fala desse jeito Anderson. Isso é verdade? A raiva do Netsuko por mim desaparece quando ela se vira para olhar para Sayori. Os homens já com lágrimas da Sayori imploram para ela negar. Sim! Sayori se move rapidamente para a senhora Netsuko. Lá não diz uma palavra e abraça forte e chora. Não demorou muito para Netsuko sucumbir também. Sayori e Netsuko cabem caindo em uma poça de lágrimas no chão. Chorando os braços uma da outra. Eu decido deixar ela sozinha por um momento. Preciso contar para Yuri e Monique de qualquer maneira. Vou salvar por aqui. A voz está melhor do que a última parte. Porque eu não forcei muito para fazer a voz da Netsuko. Como que foi pouco a pressão dela, não está como protagonista. Mas vocês entenderam. Ainda mais quem assistiu o vídeo passado. Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado dessa parte aqui. Se gostar, clique em gostei. Se gostar para caramba, favorite. Compartilhe nas redes sociais. Para quem não é inscrito, se inscreva no meu canal. Para ver a continuação de Dog Talks Park of Hope. E de outros jogos. Deixe nos comentários o que vocês estão achando. E me segue nas redes sociais. Está certo? Então pessoal. Fica com Deus. E abração. Fui.